Sempre existe uma certa mágica quando uma criança chega ao mundo. Vou contar pra vocês como que eu cheguei ao mundo. Meus pais esperaram vários anos até que eu nascesse. Minha mãe não conseguia engravidar. Demorou entre 6 e 7 anos para que eu nascesse. Portanto, fui uma criança super esperada que chegou no mundo abraçada pela mãe, pelo pai, pela vó italiana e pela nona, a mãe dela. Era muito ninho, muito carinho e todos me faziam todas as vontades, apesar das dificuldades financeiras. O meu pai era mecânico, minha mãe era dona de casa. E morávamos todos no mesmo quintal, pai, mãe, eu, minha avó, minha nona e a oficina mecânica do meu pai. Tudo no mesmo lugar. Eu cresci no meio daquele barulho todo de carros, de rádio ligado, da minha mãe reclamando daquela vida que não era dela, tão difícil pra ela e minha avó e minha nona falando italiano e cozinhando molhos de tomate, massas e pães o dia todo. Eu era uma criança fleumática, gordinha, tímida, que gostava de assistir TV, que gostava de comer as comidas gostosas que essas mulheres faziam na minha casa e gostava muito de ler. Algo aconteceu comigo que eu praticamente aprendi a ler sozinha quando eu tinha 4 anos. Eu me escondia atrás da cortina da minha casa, da sala, com uma pilha de livros do meu pai e lia um depois do outro. Eu tinha um amigo invisível nessa época e conversava com ele. Com 12 anos as coisas começaram a mudar na minha cabeça, porque outras influências começaram a chegar. Segundo as leis biográficas, isso se chama o nascimento do corpo astral. Eu comecei a ter um olhar mais amplo pro mundo e deixei de ser aquela criança que lia sozinha atrás da cortina e comecei a perceber o Brasil e comecei a perceber o mundo e comecei a perceber os animais. Nessa época, entre 12 e 13 anos, eu comecei a escrever um livro, porque eu queria ajudar o nosso país a resolver os seus problemas. Eu estudava socialismo, anarquia e outras formas de governo que me faziam pensar como que o nosso país podia ser diferente. Eu era muito inteligente, gostava muito de matemática e ganhava Olimpíadas de Matemática no estado de São Paulo. Eu era também muito artista, eu sabia desenhar perfeitamente um retrato por essa idade. Eu não tinha muitos amigos, porque nessa época, por volta dos 13 anos, com o nascimento da astralidade e das emoções, eu fiquei essa pessoa diferente, que não era mais gordinha, calma e tranquila lendo seus livros. Eu era mais forte, eu brigava por aquilo que eu acreditava, mas tinha também muita compaixão e sabia ouvir o outro. Este é o nascimento do caráter. E o meu caráter tinha certas características de Júpiter, de Marte e da Lua. Porque eu era muito inteligente, acabei indo estudar num super colégio em São Paulo. Nesse colégio, eu era a menina mais pobre. Eu tinha dois pares de sapato. Quando um sujava, eu usava o outro. E todo mundo achava que eu ia me tornar uma grande cientista, engenheira ou até mesmo arquiteta. Mas não foi nada disso que aconteceu. Porque eu gostava de praticar yoga, eu me tornei vegetariana, eu gostava de desenhar o dia inteiro e ler um livro atrás do outro de filosofia. Eu me apaixonei por uma filósofa ocultista chamada Helena Blavatsky e praticamente li tudo o que ela escreveu. Eu gostava das filosofias antigas também, como Aristóteles, Platão, os romanos, até Kant. E lia um livro atrás do outro. Quando chegou a época da faculdade, eu não sabia o que eu ia estudar. Porque eu gostava de tanta coisa. Eu acredito que ninguém sabe o que vai estudar aos 17 anos. Porque a gente nem está totalmente encarnado ainda. Então, eu fui para a faculdade de artes plásticas, porque era fácil e eu sabia desenhar muito bem. Levei esse curso com muita facilidade. E isso me dava a oportunidade de fazer outras coisas. Eu trabalhava, era ilustradora em alguns lugares, como agências de propaganda e revistas, na cidade de São Paulo. Trabalhava em gráficas, fazia bicos aqui e ali. Nessa época, eu tive que me dedicar muito a estudar inglês também. Porque o colégio que eu estudava, tinha professores de inglês que entravam na sala de aula já falando esse idioma. E eu não sabia nada. Porque tinha vindo lá da escola pobrezinha estadual. Então, eu me dediquei muito. E logo, eu sabia o inglês suficiente para ter alguma conversa. E esses dinheirinhos que eu ganhava aqui e ali, me ajudaram a viajar. Porque era isso que eu realmente gostava de fazer. Com 18 anos, eu comecei a viajar por aí. Minha primeira viagem internacional foi para a Argentina. Fui para a Argentina, fui para o Chile, fui para o Peru. Fui para o Uruguai, para o Paraguai. Viajei um pouquinho pelo Brasil. E quando eu pude, um pouco mais tarde, eu fui para a Europa. Nessa época, eu já tinha terminado minha faculdade. Já tinha lido livros o suficiente. E dava aula de inglês. Porque, afinal, quem vai ganhar dinheiro como artista plástico nesse país? Foi o que aconteceu comigo. Então, eu dava aula de inglês, ilustrava, juntei dinheiro. E assim que eu acabei minha faculdade, fui embora para a Europa. Passei um tempo morando em Londres e conheci outros países. como Espanha, Portugal, França, Alemanha, Suíça, Dinamarca, Itália. Viajei por muitos lugares. Sempre assim, como essa jovem que queria conhecer o mundo, aprender algumas línguas e ver como que eu podia atuar no mundo. Quando a gente tem essa idade, por volta dos 20 anos, outras influências chegam em nós. Que são as influências da personalidade. Eu sou capricorniana, com ascendente em touro e lua em gêmeos. Eu gosto de estar no mundo. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de fazer com que as coisas aconteçam. E essas influências me fizeram voltar para o Brasil. Nessa época, eu me casei e fiz uma carreira incrível como professora de inglês. Eu tinha muitos alunos. Eu dava aula em empresas e também numa rede de escolas de São Paulo, onde eu era coordenadora pedagógica. O mundo material estava aos meus pés. Nessa época, eu andei de carro zero. Eu andava toda bonitinha, com chapinha no cabelo, terninho, achando que tinha conquistado o mundo. Mas o mundo a gente não conquista. No mundo a gente vive. E o mundo espiritual atua sobre nós sem que a gente perceba. Aos 29 anos, eu engravidei. Eu já estava casada. E apesar de não querer ter filhos, simplesmente aconteceu na minha vida. Como acontece com muita gente. Quando eu engravidei, aconteceu algo estranho. Eu achei que estava ficando maluca. Porque eu era essa pessoa objetiva, que trabalhava muito, que gostava de estudar filosofia, que dava aula de inglês. E então, coisas estranhas começaram a acontecer. A primeira coisa estranha que aconteceu foi que eu estava falando com um amigo ao telefone. E de repente, eu senti como se eu estivesse em outro lugar. Como se o mundo fosse em outro lugar. Como se eu não estivesse ali. Parecia que eu estava tendo um surto. Era algo muito esquisito. E logo depois, uma série de acontecimentos. Vou contar para você alguns que me chamaram atenção. Aconteceu que eu batia meu carro. Eu grávida. Eu batia meu carro três vezes. Porque eu via pessoas atravessando na frente do carro. Então, eu tomei a decisão, apavorada de medo, de procurar um psiquiatra. E comecei a falar com os meus alunos. Aquele papo de que, sabe, eu tenho uma amiga que está tendo alguns problemas. Será que você tem um psiquiatra para sugerir, para indicar para ela? Essa amiga era eu mesma, né? E a minha boa sorte me conduziu a eu ter uma indicação de um psiquiatra da antroposofia. Um médico antroposófico. Um homem incrível que tinha acabado de fazer o caminho de Santiago de Compostela. Portanto, ele tinha toda essa espiritualidade por trás da medicina. Eu cheguei para ele com um diagnóstico. E disse para ele, doutor, eu estou esquizofrênica. Por quê? Eu ouço vozes e eu vejo pessoas que não existem, que não estão ali. E esse médico olhou para mim e falou, interessante que você já veio com seu diagnóstico. Eu vou te dar aqui essas gotinhas e essas bolinhas para você tomar. Todos medicações antroposóficas. E eu te digo que se você continuar vendo coisas e ouvindo pessoas, significa que você não está esquizofrênica. E volte aqui para conversar comigo. Resumindo, eu fiz com esse médico um processo terapêutico que se chama biografia. Que são a explicação de como as leis espirituais atuam na nossa vida. E entendi como certos acontecimentos, como o fato de eu ter tido uma infância difícil lá atrás, que conto para vocês em outros vídeos, o fato de eu ter que estudar inglês do jeito que eu estudei, o fato de eu ver coisas no momento que eu estava grávida, tudo isso é significativo. Porque te conduz ao teu propósito na terra. E nesse dia eu entendi meu propósito. E eu voltei para casa mais tranquila, depois de fazer esse processo terapêutico. E eu ainda dava aula de inglês, né? Um dia eu estava na recepção da escola, esperando os meus alunos. E lendo uma revista nada a ver, assim, uma revista Cláudia. Quando eu levantei os meus olhos e eu vi diante de mim seres que, do meu ponto de vista, eram anjos. Porque eram seres muito altos, luminosos, belos. E um deles simplesmente falou comigo e disse, pode fazer as suas perguntas. A primeira pergunta que eu fiz foi, por que tudo isso está acontecendo comigo? E a resposta que eu ouvi foi um tapa de luvas na minha cara. E ele disse assim, não se julgue especial. Não está acontecendo nada demais com você. O mundo espiritual é uma realidade. Algumas pessoas percebem mais, outras menos. E então, depois disso, eu me coloquei no meu lugar e fiz muitas perguntas. sobre o meu propósito de vida. Sobre o que eu devia fazer dali pra frente. E recebi vários conselhos. O que mais me chamou atenção e que eu posso compartilhar aqui com você, é que ele disse assim, você está no caminho profissional errado. Você precisa trabalhar com cura. E na minha ignorância, eu perguntei assim, ah, então, eu devo estudar medicina? E a resposta foi, não. A cura com que você deve trabalhar é a cura da alma. Depois disso, no dia seguinte, como menina bem obediente e com um certo receio do que o mundo espiritual podia fazer comigo, eu deixei o meu trabalho. Eu deixei de ser professora de inglês, coordenadora pedagógica da escola. Deixei todas as minhas turmas. Eu dava aula de filosofia também. Deixei tudo isso pra trás. E comecei do zero, aos 29 anos. Minha primeira filha nasceu. E eu fui estudar tudo de novo. Como eu devia ser uma terapeuta da alma, eu não sabia muito bem por onde começar. E estudei diversos processos terapêuticos, como reiki, florais, vários tipos de terapias vibracionais. Muitos tipos. E como eu tinha me apaixonado pela antroposofia e por essa terapia, a biografia, eu estudei isso também. Passei vários anos estudando diversas áreas terapêuticas. Mas, simultaneamente, eu já comecei a trabalhar. E eu trabalhava, pra falar a verdade pra você, como médium. Eu tinha uma grande amiga, que juntas fizemos uma clínica aqui em São Paulo. Uma clínica que unia diversos processos terapêuticos da antroposofia, das terapias vibracionais, da espiritualidade, porque eu era a médium da clínica, e também a medicina convencional. Tudo junto. E foi uma clínica muito interessante. Como eu disse, eu trabalhava como médium. E eu podia olhar pra pessoa e ter o entendimento das causas da enfermidade e de como seria a maneira mais adequada da pessoa lidar com aquilo. até que um dia, aos 33 anos, eu estava novamente grávida e, logo depois, dei à luz a minha segunda filha. Por essa época, eu me revoltei. E eu decidi que aquele jeito de trabalhar tinha que morrer. Eu queria ser eu mesma. Eu não queria ser médium e me confundir com esses orientadores espirituais com quem eu tinha contato. Eu queria ser eu mesma. Então, os meus próprios guias espirituais me conduziram a uma forma intermediária de trabalhar não sendo exatamente médium. E isso me conduziu à radiestesia. E eu comecei a trabalhar, como trabalho até hoje, como radiestesista. A pessoa que usa um pêndulo e usa símbolos como meios intermediários entre o mundo material e o mundo espiritual. Me desenvolvi trabalhando assim. E dois anos depois, eu engravidei da minha terceira filha. E, na sequência, novamente, no momento da minha vida, onde eu tinha uma família com três crianças, uma clínica onde eu trabalhava, um certo desenvolvimento profissional, não ainda pleno, uma amiga minha me disse Kátia, conheci um lugar chamado Casa do Jejum. Quando ela falou essa palavra, Casa do Jejum, eu senti como se uma lâmpada tivesse acendido dentro da minha cabeça. E isso é algo que acontece comigo com muita frequência. Quando uma coisa é certa na minha vida, eu sinto essa luz acendendo e eu sei que eu tenho que seguir essa luz. então eu falei, pode marcar que eu vou com você nesse lugar. E a gente foi, no carnaval daquele ano, para a Casa do Jejum, fazer o primeiro jejum da minha vida. E eu descobri as maravilhas que é fazer jejum. Sentir a purificação do meu corpo, a desintoxicação, sentir como se a minha cabeça ficasse vazia e tranquila. Sentir mudanças de comportamento em mim. E nesse mesmo lugar, eu vi um livro que estava nas mãos de uma colega lá. Esse livro é um livro do Eckhart Tolle, Um Iluminado dos Nossos Tempos. Esse livro me chamou atenção e eu comprei e comecei a ler. E posso dizer para você que esses dois fatores da minha vida, o jejum e esse livro foram extremamente importantes para mim. Esse livro mudou a minha vida. O despertar de uma nova consciência. E junto com o jejum, eu posso te falar que foi um despertar verdadeiro. Eu gostei tanto disso que voltei para a Petrópolis muitas vezes. Eu fiquei amiga da pessoa que conduz esse local. E comecei a trabalhar como uma espécie de caixeiro viajante da radiestesia, do trabalho espiritual, com esse livro debaixo do braço. Porque o que eu queria fazer era despertar a consciência em mim mesma e nas pessoas. E trabalhava entre Petrópolis, Rio de Janeiro e algumas cidades ali em volta. Nessa ocasião, provavelmente porque eu tive uma infecção que foi uma transmissão de parasitas por beber água de poço, eu fiquei doente. Eu já tinha 37 anos. E tive essa infecção generalizada que me trouxe sintomas como uma barriga inchada, manchas pelo corpo, um cansaço que não acabava mais. Eu era o próprio Jeca Tatu, do Monteiro Lobato. E porque eu era muito natureba e porque eu já trabalhava com isso, eu me recusava a ir para um médico alopata. E tomei tudo quanto foi tipo de ervas que vocês podem imaginar, medicamento homeopático e o que mais me ensinavam. E durante nove meses eu só apiorei. Até que eu falei assim, não, vou para a medicina alopática. E tomei antibiótico, antifúngico, remédio para parasita, que fizeram desaparecer todos os sintomas. Por aproximadamente uma semana. E depois tudo começou a voltar. Teve um dia que eu achei que eu ia morrer daquilo. Mas, como o mundo espiritual sempre manda a solução, eu conheci uma pessoa que me disse que tinha se curado de uma doença grave através da alimentação viva. E quando ela disse essa palavra, de novo aquela lâmpada acendeu na minha cabeça. E ela me mostrou vários livros. E um dos livros que me chamou atenção foi o livro Nutrição Espiritual, do autor Gabriel Cousins. Quando eu vi a foto desse homem e esse livro, eu sabia que esse era o meu caminho. Então eu comprei diversos livros. Eu pedi muita ajuda para essa minha amiga me ensinar o que era a alimentação viva. Trouxe ela para São Paulo. E comecei a mudar algumas coisas na minha alimentação. Eu já era vegetariana. E eu tirei então os laticínios da minha vida. E comecei a comer mais alimento cru, incluindo o suco verde. E sabe o que aconteceu? Em dois meses eu estava boa. E depois disso eu sabia que eu tinha que conhecer o Dr. Gabriel. E alguns meses depois eu fui para lá. Eu tive a opção entre comprar um carro novo ou passar um mês no Tree of Life do Arizona e escolhi a segunda coisa. Eu me encantei com o Dr. Gabriel Cousins. Eu me encantei com o processo que eu participei de 21 dias de transformação. E como boa capricorniana, eu resolvi que isso também um dia ia existir no Brasil. Em outros vídeos eu conto sobre o Dr. Gabriel e com mais profundidade como foi esse tempo que eu passei nos Estados Unidos. Mas o que é importante, que eu quero passar para você agora, é que dessa época, entre 35 e 41 anos de idade, durante 7 anos, eu conheci pessoas muito importantes na minha vida. Que hoje eu considero como os iluminados modernos encarnados dos nossos tempos. O primeiro foi através do livro, o Eckhart Tolle. E logo depois foi o Dr. Gabriel Cousins. Eu conheci, logo depois, um homem da Croácia, chamado Bratso, de uma maneira muito inusitada, que eu quero contar para você num outro vídeo. E eu comecei a estudar com o Dr. Gabriel. Eu fiz o curso Masters com ele e voltei muitas vezes aos Estados Unidos, porque eu queria saber tudo o que esse homem sabia. E fiz todos os cursos que ele ofereceu. E a vida foi me conduzindo a conhecer outras técnicas de trabalho, como o Zero Balancing e o Dr. Fritz Smith. E conheci também outras cidades nos Estados Unidos. E calhou que uma vez eu estava em Nova York e conheci a AMA. A AMA, também uma iluminada dos nossos tempos, que atua sobre as pessoas através do amor. Eu conheci a Byron Katie, uma mulher que era simplesmente uma dona de casa e que, através do sofrimento, também se iluminou. E conheci também um outro homem chamado Howard Wells, também americano, que hoje vive no Havaí. E tive a oportunidade de passar duas semanas com ele, aprendendo técnicas de oração e de perdão. Foram várias pessoas, todos importantes. E todos eles eu queria trazer para minha vida e, de alguma maneira, trabalhar com aquilo que eles ensinavam. Eu sinto que essa época da minha vida, até os 42 anos, foi uma época onde eu conheci pessoas muito importantes. Esses encontros são chamados, também como uma lei biográfica, os encontros kármicos. Pessoas que você, de fato, tem que encontrar na sua vida. E aos 42, de alguma maneira, eu senti que uma época da minha vida tinha terminado e passei por um divórcio. Divórcio, se você não sabe, é a maior fonte de estresse de uma pessoa. É mais estressante do que morte, segundo muitos terapeutas que eu conheço. E desenvolvi um tumor de mama logo depois desse divórcio. E foi muito interessante porque eu pude aplicar em mim mesma aquilo que eu ensino. E pela segunda vez na minha vida, eu vi a cura acontecer através de uma mudança de comportamento, uma mudança de estilo de vida. E mudei várias coisas em mim. E comecei a aplicar com toda a força os seis fundamentos para a vida espiritual e para a expansão da consciência. E os sete princípios da paz. Eu fiz os 21 dias de transformação comigo mesma. Eu passei 21 dias me alimentando só de suco verde. Eu entrei numa dieta estrita, a dieta curativa. E os tumores desapareceram. O Dr. Gabriel Cousins veio pela primeira vez para o Brasil nessa época. E logo depois desse evento que teve aqui no Brasil, ele me convidou para ser a sua representante no Brasil e fundar o Tree of Life do Brasil. E isso foi um grande desafio na minha vida. O Tree of Life do Brasil existe. E ele faz eventos presenciais de 21 dias de transformação, do ponto zero, que é a desintoxicação emocional. Te ensina a mudar o teu estilo de vida através da alimentação consciente e outros cursos que fazemos presenciais. Mas mais uma vez, alguns anos depois, e não faz muito tempo, O mundo espiritual me trouxe um grande desafio através de um karma. Existem vários tipos de karma que a gente passa. E karma não é nada mais, nada menos do que os teus guias, o teu eu superior, o mundo espiritual dizendo para você assim, Olha, você tem aí algo para aprender, você tem algo para transformar. Karma é uma oportunidade. O karma que aconteceu comigo foi no nível financeiro. Uma catástrofe financeira, vamos assim dizer. E eu parei para pensar durante vários dias de meditação, como que eu podia sair dessa situação e qual era o aprendizado deste desafio. Eu cheguei à conclusão de que eu sabia muita coisa. A minha vida me conduziu a simplesmente saber muita coisa que outras pessoas normalmente não têm a mesma oportunidade. Cada biografia tem um fio vermelho. Tem uma linha condutora que te conduz aos desafios, que te conduz aos encontros, que te conduz àquilo que você aprende diretamente ou indiretamente e absolutamente tudo é importante. Nesse momento de crise, outra coisa me chamou atenção. Muitas vezes as pessoas me perguntavam O que é que você faz? Qual é o seu trabalho? Eu te confesso, eu tinha muita dificuldade em responder, porque eu fazia tanta coisa. Eu era a radiestesista, eu era a condutora de retiros, a professora de zero balancing, a professora de alimentação viva, a orientadora biográfica e tantas outras coisas que eu faço. Então quando alguém me perguntava o que você faz, eu realmente não sabia o que dizer. E eu dizia assim de uma maneira meio geral, eu sou terapeuta. Então diante dessa crise, nas minhas meditações, me veio a seguinte informação. Você sabe tanta coisa e seria muito interessante que todo mundo soubesse que mais pessoas pudessem participar daquilo que você tem a ensinar e daquilo que você tem a conduzir e a orientar. E a minha vida estava muito restrita a ensinar somente as pessoas que vêm aos eventos presenciais e somente aos clientes que vêm ao meu consultório. Então aquela luz acendeu na minha cabeça de novo e eu pensei, preciso ensinar através da internet, preciso dar aulas online. E comecei a fazer isso e como boa capricorniana, um pouco saturnina, eu gosto de aprender as coisas em profundidade. E durante três dias eu não saí da frente do meu computador aprendendo tudo que eu pudesse aprender a respeito de como levar o meu conhecimento através do método online. E resolvi ir a um evento presencial aqui em São Paulo para aprender mais a respeito dessa técnica. E foi muito interessante, porque o condutor do evento falava muitas vezes a mesma coisa. Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. E eu parei para pensar nisso. Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Bom, com quem eu mais convivo? E comecei a pensar nas pessoas com quem eu convivo. Como você deve estar pensando agora? Mas eu fui um pouquinho mais profundo e pensei assim. Eu posso escolher quem são essas pessoas com quem eu mais convivo. E em primeiro lugar, eu escolhi aqueles que eu considero os iluminados à minha volta. Eu escolhi o Dr. Gabriel Cousins, eu escolhi a Byron Katie, o Bratso, o Eckhart Tolle, o Howard Wills. Eu escolhi essas pessoas. Voltei para casa, peguei os livros deles e coloquei em minha volta. E falei, eu quero ser a média destes caras, destas pessoas. E fui dormir. Quando eu acordei no dia seguinte, eu ia de novo para o meu curso. Era o último dia desse encontro. Mas algo em mim tinha mudado. Porque eu acho que, de alguma forma, a gente é mesmo a média das cinco pessoas com quem a gente mais convive. Mas eu pensei diferente. Eu quero ser a média do máximo que um ser humano pode chegar. Então eu escolhi, como minhas companhias, em primeiro lugar Deus, em segundo lugar Deus, em terceiro Deus, quarto Deus e quinto Deus também. E estes são os cinco elementos, as cinco pessoas que eu quero ter à minha volta. Deus à minha volta. E com essa ideia na cabeça, eu fui para o meu curso. E aconteceu uma coisa muito especial nesse dia. Na hora do almoço, eu não voltei para casa para almoçar. Eu desci para a praça de alimentação do shopping. E fiquei pensando, nossa, o que eu vou comer aqui? Entrei lá na fila de um restaurante por quilo. Então, de novo, aquela luz dentro da minha cabeça acendeu. E ela começou a aumentar, a aumentar. E eu senti como se a praça de alimentação do shopping tivesse se iluminado. Eu parei para sentar num cantinho e toda uma informação foi vindo para mim. Eu acho que minha vida me conduziu para que nesse momento eu estivesse pronta para que tudo aquilo que o meu fio vermelho veio me trazendo, por todos os lugares onde eu fui conduzida e todas as pessoas que eu encontrei, tudo ao mesmo tempo, ali naquela praça de alimentação, fez sentido. E fez sentido na forma de um método de trabalho que se chama hoje Spirit Coaching, o coach do espírito, o treinador do espírito. E então fez sentido para mim que o meu fio vermelho me conduziu a ser alguém que é capaz de conduzir outra pessoa a que ela tenha uma maior expansão da consciência. E se a consciência dela está no nível da sobrevivência, essa consciência pode ir a outros níveis, o nível dos sentimentos. E se a consciência está no nível dos sentimentos, ela pode ser conduzida ao nível dos pensamentos. E dos pensamentos, ela pode ser conduzida ao nível do espírito. E uma pessoa pode compreender qual é o fio vermelho da vida dela, qual é o seu propósito de vida. Essa pessoa pode, através do Spirit Coaching, ter uma série de limpezas, de purificações que vão desde o nível físico até o nível energético, emocional e espiritual. Eu encontrei o meu propósito divino na Terra. E espero realmente que você encontre o seu. Talvez algum dia a gente consiga se encontrar, cruzar os nossos fios vermelhos. E quem sabe, eu possa ser a sua coach espiritual. Música 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 Música